O que é o Camaro Amarelo? O que é o Camaro Amarelo? Irão até a casa do ouvinte do Jardim América para uma grande festa O que é o Camaro Amarelo? Não tem esse lance de se cuidar, muita vaidade, assim, desse tanto não Teve alguma cena, assim, alguma situação de alguma fã Que você deu risada de alguma situação que a fã aprontou para os meninos Vocês não aguentaram, todo mundo caiu na festa? Não, eu não participei ainda de nenhuma, assim Mas teve uma do próprio Mariano, da menina, ele num show Ele chegou num show, acho que foi, foi para o hotel A menina estava, ele acordou, a menina estava do lado dele Alguém do lado, aqui na mesma cama Nem sei quem é, mas tá dizendo que me ama Cabeça tonta, cheirando cerveja O som no talo só comoda a sertaneja Cadê meu carro? Cadê meu celular? O sol rachando já passou do meio-dia Daqui não saio, daqui ninguém me tira Achei meu carro dentro da piscina E o celular no microondas da cozinha DJ mais louco que o padre do balão Foi muito difícil ganhar essa promoção? Gente, é um sonho, eu nem acredito Mandei muitos SMS, chorei, e-mail Minhas amigas todas me enviaram também É um sonho se realizando, adoro! Fabiane, qual é a música que você mais gosta da dupla? Sexto Sentido é a música que eu mais gosto da dupla Eu gosto de muitas, mas essa é a que eu mais gosto De tanto te querer, de tanto te amar Até o meu sexto Sentido eu posso despertar Fala pra gente como que é retribuir esse carinho dos fãs E podendo visitar a casa dela Cara, acho que essa é a melhor parte do nosso trabalho, né? O carinho que a gente recebe dos fãs Eu acho que é reconhecimento, né? Em tudo na vida que você faz, que você tem um reconhecimento É muito bacana No nosso trabalho, então, que você recebe esse calor Esse carinho direto é muito bacana A gente deve tudo a eles, né? Eles que, poxa, que sempre mobilizam as campanhas Eles que compram os discos, vão aos shows Então é o mínimo que a gente pode fazer E retribuir esse carinho Parabéns à Maringá FM Toda essa galera por essa promoção Essa iniciativa de trazer a gente aqui Pra fazer esse carinho pra essa fã E eu vi que vocês vieram dirigindo O Camaro pela cidade Vocês têm o costume de dirigir? Vocês sentem falta disso no cotidiano, no dia a dia? Eu sempre que posso, eu pego meu carro e vou pra estrada Eu gosto demais de dirigir Gosto demais de curtir Pra poder curtir meu carro, né? Porque senão ele fica parado em casa Então eu sempre posso estar viajando de carro E qual a perspectiva pra essa nova música? Que é A Bela e a Fera, né? Acho que as melhores possíveis, né? Nós soltamos a música aí Com a intenção de ser mais uma música De virar um grande sucesso Moés Mariano Ela já é um grande sucesso No nosso trabalho, nos shows Quando nós tocamos E a gente quis fazer um clipe Pra mostrar Como falar de amor Num jeito diferente, né? Então soltamos ela aí A música tá bem bacana Hoje ela frequenta O bar da faculdade Balada sertaneja E os pubs da cidade Fala galera da turma aí, ó Um beijo Obrigado pelo carinho Tamo junto Fala galera Beijão pra galera da turma aí Fica com Deus É isso aí turma A gente acompanhou Munhoz e Mariano Nessa visita na casa da Fabiane Foi incrível Eu sou Fer Rodrigues E eu fico por aqui Tchau 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 Tchau